Sexta de Música O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou Seu batocinho, vingou, valeu senhor, pelo dia novo Manja o laranja, rasga o marinho e me encanta as lâmpadas nos barrafinhos Despreta do pé, marmita, porta, toque, toque, zé, agita e vai Antes que a casa caia de jeito, porra, nem engula o café direito, irmão Tá tornando um busão, cara feia, cheião, puto, ouço as conversas meia Pra lá, pra cá, um balancê do cão, aí, tá carregando boi não, pra quê? O outro grita, vai descer, não desce, tava em punga, resmunga, esquece, pá Os moleque grita lá, vendendo malvito e pá, chiclete, costa de dente, pra e dente, pá O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou A gente, bom que gente, sempre fica quente, sabe só quem cabe sente Vida de um servente, rente no pente, corre frendeticamente A gente indica, pra evitar fadiga, xinga, preguiça que não dá, liga, vai Areia, cimento, e mais desdobra, já um disposição de sobra Então cobra, patão, cobra, tipo Lorde dando ódio na obra O outro grito, tipo marda de folha, mano, dame, quer massinha mole Reclame, pra que o mestre te espole, viu? Os homens gostam de brigar, não vai dar motivo Vou ver se pega um vale de 120, leva a mistura, que amanhã é o seguinte, mano O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou Boa noite Boa noite O galo já cantou e o sol nasceu, o dia amanheceu, o galo já cantou Eita, coisa boa, hein? Fabiana Rosa Emicida Emicida, Fabiana Rosa, no Cesta de Música Hoje, gente Boa noite Boa noite Obrigada por vocês terem vindo, Cesta de Música Prazerzás DJ Neak também aqui com a gente Boa noite, boa noite O Evandro Fiotti Muito obrigada, Evandro, também pela presença O Emicida, que veio pra cá Mostrar parte, ou todo, a gente espera que dê tempo da gente mostrar todo o novo trabalho dele E trouxe a Fabiana Rosa Porque Fabiana está nesse novo projeto Muito conhecida e vão fazer show juntos, né? Aí Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, se tem boi, quem que tá? Eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo é nóis, eu digo eu sou roeiro Tipo um cão vira-lata, eu sou roeiro Sim, no meu ódio, ninguém, ninguém dá ódio em mim Ok, neguinho, não Tiozinho, jão, sou problema Com amor pela vila e o dom pelo tema Jornais me chamam de matador E é o que eu quero ser, aquele que mata a dor Alto clero, asfalto, a nata Com amor, batudeiro de bar, ou maloqueiro com louco Já pega o de croz, é nóis Depois é livre e diferente de nossos avós Lista de polo, estouro, prata e ouro Motores roncando, pretos cantando em couro Garotas de estilo, rica, família brinda Antes já era zica, hoje Mas ainda os faladores falam, falam toda vez Tem problemas comigo, não Problemas só por você, irmão Você tá firmeza, oh Goya O sorteio das ruas, é nossa vitória Viva pra nós, siga Viva pra nós, siga Você tá firmeza, oh Goya É o sorteio das ruas, nossa vitória Conviva pra nós, siga Corre, sai, com o conceito, bola Bota a mala aberto, rola, pancadão Santo Deus me fez funk, ramboladão Camposão E só quem é sabe todas as letras de pagode Só quem é treto igual comigo, ninguém pode Paz, irmãozinho, não mais sozinho A ladeira, alemão, pai Paz, ô carinho Onde o galo canta, onde a curuja dorme Tudo preto no branco, irmão, tá nos conforme O povo na laje é tipo um melody em Belém É nóis, é nóis, é nóis, é nóis também Eu amo esse lugar, é tipo a love quebrada Os caras tem celular com mais música que as balada Sem cara feia, fazer um fédio e meia, mil grau Pra estourada, norte, balbico, da rede social Então cê tá firmeza, ô, 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 ô Corre, ao sorriso nas ruas, é nossa vitória Viva pra nós, viva, conviva pra nós, viva Viva pra nós, viva, conviva pra nós, viva Viva pra nós, viva Tá firmeza, ô, 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 ô Corre, ao sorriso nas ruas, é nossa vitória Vão viva pra nós, viva Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, se tem boi, quem que tá? Eu digo é nóis, eu digo é nóis Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, se tem boi, quem que tá? Eu digo é nóis, eu digo é nóis O rap e o samba sempre estiveram juntos Então é, sempre estiveram juntos Por essa vertente que a Missida tava falando Eu quero saber disso Eu acho que sempre teve porque assim É muito difícil você conhecer um artista ligado ao rap Que não conheça do universo do samba Quase impossível É quase impossível, assim Por uma série de coisas Pela questão social, pela origem em si Pelo fato do samba ser um gênero identitário Da cultura nacional Então não tem como E pelo próprio discurso Quer dizer, o samba é essa música Que cria e dá a possibilidade Da gente falar do cotidiano Das coisas boas do cotidiano E das coisas ruins Por isso seja como Deus quiser Meu amor não esqueça de mim Vou mostrar pra ter muito tempo Pra não ter tempo Eles me botaram tão pra baixo aqui Que do ponto onde eu cheguei só era possível subir Guardei toda mágoa pra com ela regar meu rancor Alimentar a raiva e devolver em forma de dor Magrelo da perna comprida com ódio pra mais de uma vida No campão visto como besta Na mente o diabo fazendo hora extra Ei, quem já viu o que eu vi Não faz questão de replay A lei dos canalha fez a vida cheia de falha Por isso minha existência só tem sentido Na batalha onde normal é não ter pai Espera mãe que não vem Sente frio, fome, não tem o que todo mundo tem Ter vergonha do espelho Se espelhar em quem Pular uns corpos no caminho Achando que isso é normal também O que resta é lutar pra se sentir vivo Hoje é MCs querem festa Eu ainda quero motivos Por isso seja como Deus quiser Seu amor não esqueça de mim Vou rezar pra ter bom tempo Pra não ter tempo ruim Avisem que Zumbi voltou Tá ligado? Hora do cu Vocês vão lembrar que o punho Cerrado é mais que o lobo Das num Tego na cor Trago nos olhos Xangô O punho cai fraco Não se carrega Piso morto Essa é a regra Um Via massacre todo dia Ganhei que se inocente A força e segurança Criança não morria Minha esperança Morreu cedo Ao invés de sentir o medo Dá uma dança O resto de mim Jurou vingança Eu unir os maloqueiros Pra honrar os de memória Uns diz que faz dinheiro A gente faz história Se eles são forcos No chiqueiro de glória Irmão Cê não acha que isso Fica demais Pra quem tem razão Há anos Manos pra pico No que tal Se os gostinha Não vê sua parte Causa funeral Cretos amortuados Por um racismo brutal Tudo em justiça Eu quero vingança Tio Agora é pessoal Meu amor Por isso Seja como Deus quiser Seu amor Não esqueça de mim Não Não Seu nada Pelo 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 Fim das alegoria, pierrot, colombina, fantasia, sorriso Toda alegria, confete, festa e orgia Recolhe os bagulho, teu sonho virou entulho Rantejolas tem brilho, tanto se não tem o barulho Das batucada, o coração faz um mês de parada Pretos voltam a ser só pretos, estilo homem na estrada É nóis, fita dominada, com essas eu não posso É só olhar os trampos que recebe menos, ainda é tudo nosso Os gringos vem, tira a mola, dizer, é nóis Divide a alegria com você, é nóis Na Gozolândia, mal fácil dizer que é nóis Meu, mas sozinho na quebrada, só tô eu vendo A comunidade dá o sangue todo dia Pra as modelete global, ser rainha pra bateria Quem tem dinheiro alcança a sua fantasia Sem zelo, quem mudou ela, fantasia E sai desse pesabelo, barracão Barracão, eu ainda vejo o mesmo barracão Vamos acordar, papel Mas o espírito não Me faz pensar que não valeu Me faz pensar que quem morreu Morreu em vão Acho que são dois galhos da música brasileira Que são galhos da mesma árvore ali que precisam estar próximos E acho que esse show, pra mim também foi um aprendizado gigantesco Porque antes de cantar com a Fabiana, por exemplo, eu não cantava a música de outra pessoa no meu show É mesmo? Sim, e depois, quando eu vi o show da Fabiana Eu vi que você poderia fazer returas de diversas coisas e dar sua cara pra algumas outras coisas Então a gente passou a ousar mais até mesmo no nosso próprio show, quando tô eu e o DJI Essa troca, né Me interessa sempre muito poder estar perto de artistas que tenham a me dizer Que tenham a facilitar, ajudar o meu olhar pra dentro da poesia, pra dentro da cultura brasileira Pra cultura de outros países, né O Emicida é esse cara que me ajuda a enxergar melhor uma série de coisas, né Me faz pensar que não valeu Me faz pensar que quem morreu Salve o peixe do samba de São Mateus Morreu em vão Barracão Eu ainda vejo o mesmo barracão Mas o espírito não Me faz pensar que não valeu Me faz pensar que quem morreu Morreu em vão Eu ainda vejo o mesmo barracão Eu li uma parada essa semana Sobre cultura africana De uma palavra que chama Ubuntu Que significa eu sou Porque nós somos Sabe? Porque ninguém faz nada sozinho E eu acredito que eu tô aqui onde eu tô Realmente por causa dessas pessoas aí Que tão sintonizados com a gente agora Eu acho que não foi